Então, aproveitando o gancho da Skipper, a gente viu, aliás, muitas Skippers essa semana A gente viu Tudo Azul, a gente viu também Sport Total No vídeo de ontem a gente viu as 12 Skippers lançadas pela Estrela Se você ainda não viu esse vídeo, tá aqui nos cards pra você conferir E já que falamos de Sport Total Que tal a gente retomar essa coleção linda e maravilhosa Que fez muito sucesso entre os meus amigos e as minhas amigas A gente brincou muito, 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 muito com eles Quer curtir este boy magia hoje? Então vem comigo, vem! Sport Total É fácil ter um copinho como a Vale e seus amigos É só fazer tênis Aeróbica Natação Skate Aeróbica Tênis Skate Natação Skate Aeróbica Tênis Natação Ufa E começar Barb Sport Total Tudo que você quer ser Ô, quero mandar um beijo especial hoje Que é pro Instagram Cafofo do Mofo Eu amo esse nome Maravilhoso Que ama ver os Kens aqui no canal E... Então, um beijo pra você, tá? Mua! Olha só Eu amo esta roupa Amo Gosto de coisas felizes, assim, sabe? Aliás, eu tenho uma blusa muito parecida com essa Ou eu vou trocar minha roupa Ai, não vou Ai, tô preguiça Mas vocês já viram Eu tenho uma blusa bem parecida É... E... Ai, será que eu mudo? Ai, eu vou mudar Ai, que bonitinhos A gente tá de parzinho, Ken Em 1991 A Estrela ainda utilizava aquele molde dos anos 80 Pro Ken Depois é que foi mudando e tal, né? Então, é aquele... Não tem o cabelo preto como o dos Bobs Aliás, a gente já falou do cabelo do Bob O Bob também teve cabelo marrom, tá? A gente confirmou estidado Mesmo molde, né? Enfim, todo bonitinho E... Ai, esse sorriso lindo Esses olhos, assim Ele tem um olhar assim, ó Vocês não acham? Ganha na simplicidade Acho muito linda Ela... Ele tem... Ela Ele tem essa blusa listrada Bem colorida Aqui na gola A gente vê essa... Esse... Essa gola vermelha Mas... Aqui embaixo, já na manga É... Só a costura Tá vendo? Então... É desse jeitinho A blusa é... Por trás, ela é toda aberta, ó Tá aqui E fecha com um velcro Aqui em cima Já a calça branca Ele é pra ser uma coisa Meio tenista, tá, gente? Essa aqui é a verdade Porque ele faz par Com a Barbie tenista Da mesma coleção Inclusive Ela utiliza isso aqui Essas cores aqui Essa mesma... Esse mesmo tecido Na... No elástico Na faixa que ela usa No cabelo Na meia também É... Eles são bem Casalzinho, assim E ela também tem branco Na roupa Então a calça dele Nunca vi tenista Né? Enfim Jogando tênis com calça Mas... É essa loucura aqui Ele tem... Também fecha com Com velcro E... Assim... Ela é até... Eu sei que tenista Normalmente é mais elegante Assim, né? As roupas deles e tal Mas, assim Não tem muito a ver Nessa calça Ah... Sei lá O tênis dele É branquinho Aquele bem famoso Que a gente já viu Inúmeras vezes Aqui no canal O Ken também Vem com uma raquete Uma raquete marrom Assim como a Barbie Versão tenista Ele... É lindo Eu acho ele Muito, muito, muito legal Ai, Ken Olha só, Ken Gente, tá muito parecidinho Gostou de conhecer o Ken Da coleção Esporte Total Já pode então Dar aquele like Maroto Essas raquetes eu não tenho Procuro por elas Não tenho Se não é a porta É a luz, né? Mas é que vai cair uma tempestade Logo, logo Aqui Enfim Não tenho as raquetes E preciso conquistá-las Aliás Pra você que perdeu Algum vídeo Da coleção Esporte Total Tem playlist Aqui no canal Tá aqui nos cards Também Pra você conferir Todos os já vistos Aqui no canal Então são duas Barbies Uma linda Que a gente chama De tenista, né? Porque ela vem Com aquela roupinha Bem típica De tenista Com raquete Enfim Linda Cabelos ondulados Sem franja Temos a Barbie Também Que é uma coisa Mais ginástica Ela vem com os halteres Né? Enfim Que vem com uma roupa Toda rosa Que é bem legal E ela tem cabelo Frisadinho Linda Brinquei muito Com essa Barbie Muito, 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 muito mesmo Eu lembro do cheiro dela De nova Assim, sabe? Ai, maravilhoso E tem a Skipper Que a gente conferiu Antes de ontem Na quarta-feira E o Ken Que estamos vendo hoje E ainda Temos uma Viki A Viki A gente ainda não viu Temos que ver Essa coleção também é legal Pelo número de play sets Então tem piscina Tem clube Aliás, o clube A gente não viu ainda também É Esporte Total Clube Tô vendo ele aqui, ó É bem legal também, tá? Então temos coisas ainda Da coleção Esporte Total Pra ver A piscina Nós já vimos, tá? Já vimos ela Conferimos aqui no canal Eu te desejo Finalizando o vídeo de hoje Eu te desejo Um final de semana Maravilhoso Muito legal Muito massa É... Procure fazer o bem Procure estar em companhias boas Que te engrandeçam Muito Que contribuam Pro teu crescimento pessoal E a gente se encontra Na segunda-feira Com mais brincadeiras Mais esporte total Mais noite de gala Mais Barbie Ken Skipper Vicky Lia Diva Todo mundo A galera toda Tá sempre aqui Beijo, gente Tudo de bom E até segunda Mua 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 Mua